Você sabia que a sua respiração pode dizer mais informações até do que as palavras que você usa? Eu não te contei, mas pela minha respiração você notou que eu não tô nada à vontade de falar com você hoje, que eu estou ansiosa porque o meu ritmo respiratório me denunciou. E já aconteceu de você falar com uma pessoa e antes de ela responder, ela faz isso. E você percebe, xiii, tá impaciente, tá nervosa, porque a respiração também denunciou isso. Se você precisa respirar com a técnica correta e transmitir uma boa imagem pras pessoas que você conversa, vem comigo que eu vou te mostrar três exercícios essenciais pra que isso aconteça. Eu sou Fernanda de Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal e te convido a se tornar um power speaker. Sim, a fazer parte dessa comunidade de comunicadores bem-sucedidos. E pra isso basta você se inscrever e já ativar o sininho pra ser o primeiro a receber as notificações dos vídeos novos. E pros exercícios de hoje você vai precisar de algumas coisas. Uma vela, uma caixinha de fósforo e muito cuidado. Primeira coisa é você ficar em pé com a postura ereta e prestar atenção se você está respirando corretamente. Eu já gravei vídeos falando da respiração costo-diafragmática, em que a gente inspira, eleva o abdômen e expira encolhendo. Lembra disso? Se você não lembra, clica aqui no link. Depois de perceber a sua respiração, você vai acender a sua vela. Eu estou até usando aqui um guardanapo pra não cair a cera no meu dedo. E você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a chama da vela a uma distância de um palmo aberto da sua boca. E você vai soprar usando a respiração correta e a chama não pode apagar. Ela tem que só ficar dançando. Você tem que controlar a saída de ar. Assim. Você vai repetir esse exercício por três vezes. Depois disso, você vai posicionar a chama a um braço de distância. Bem mais longe agora. Então, o fluxo de ar tem que ser mais forte. Nós vamos inspirar e soprar. Faça isso três vezes. E o último exercício, você vai posicionar a um palmo fechado de distância. Muito cuidado nessa hora. E você vai ter que controlar mais ainda a saída do ar. Uma vela pode ajudar muito a sua respiração. Faça os exercícios com frequência. E eu tenho certeza que você vai respirar muito melhor. E vai transmitir uma imagem muito positiva pra quem você falar. E se você conhece algum outro exercício de respiração, comenta aqui comigo. Te vejo muito em breve. Até lá. Tchau.